Quer começar você ou começo eu? O que você prefere? Então tu faz, pode começar com o Hugo. Então vou começar eu com o Hugo Souza. O Hugo hoje, não vou dizer que ele comprometeu, mas ele voltou a demonstrar uma coisa que me incomoda muito do Hugo. O Hugo não sabe sair do gol em bola cruzada na área. O número de bolas, depois que o Alto estava perdendo de 1x0, que ele passou a pressionar um pouco o Flamengo e começou a fazer alguns cruzamentos, é impressionante como é que o Hugo não sai do gol, gente. O Hugo fica preso embaixo da baliza. Ele não sai, isso é uma coisa que me preocupa. Mas não dá para dizer que ele comprometeu, sabe? Não sei nem se ele chegou a fazer alguma defesa difícil. Eu, sinceramente, não me lembro. Eu vou dar nota 5 para o Hugo, vai. Não teve muito trabalho e também não comprometeu. Nota 5 para ele. Ele é um goleiro que não está pronto, né? Não está pronto para essa missão, para essa tarefa de ser titulado Flamengo, nem que seja só do brasileiro, quando o Santos voltar. Agora ele vai ter que jogar tudo, né? Ele sabe, sei lá, como é que ele vai sair nessa empreitada, né? Eu vou dar 5 também. Teve um chutinho no primeiro tempo, muito fraco, que ele pegou sem problema. Não dá, né? Não foi exigido. Fica a nota 5, foi. Tá certo. Aí passo para você com o Rodinei. Rodinei, você abre aí. O Rodinei, né? Teve uma jogada que eu não sei aonde você viu a transmissão, né? Mas para prestigiar o meu companheiro Bernardo, eu assisti lá com o Thiago Leifert e com o Casimiro. E eles riram muito de um domínio no peito do Rodinei no final do primeiro tempo, porque a bola bateu, parecia que era uma tábua. Ela bateu e foi lá na frente. O Rodinei é isso, né? O Rodinei é isso. Mas incrível, né? Fez um cruzamento de canhota, assistência dele, para o gol do Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo nunca vai esquecer quem fez o cruzamento para o gol dele. Aliás, na mesma transmissão, o Leifert, o Casimiro e o Bernardo Ramos, acho que de brincadeira, compararam ao cruzamento do Rivellino e ao gol do Pelé de cabeça na Copa da Itália, 70. Primeiro gol. Se você for olhar, vamos dizer, a mecânica do lance, ela pode até ser parecida. Só que o Rivellino cruzou mesmo. O Rodinei deu um bicão para o alto, né? E o Matheus França cabeceou bem, sim, mas também não pode se comparar com a cabeçada do Pelé. Eu acho que foi mais a mecânica, um certo nível de dificuldade, considerando o garoto, né? Numa estreia e tal, ele conseguir fazer aquele movimento ali, né? Eu acho que o Bernardo quis dizer mais no sentido de dá para ver que o garoto é do ramo, é promissor, né? Enfim, vamos resumir isso. Rodinei, nota 3. Eu vou dar um pouquinho mais por causa desse cruzamento. Eu vou dar nota 4 por causa desse cruzamento aleatório dele, mas que acabou gerando o segundo gol. No lugar do Rodinei, entrou... Não, no lugar do Rodinei não entrou ninguém. Não, não, ele ficou até o final, que foi para a esquerda. É, exatamente. Aí Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, começo eu. Eu acho que o Rodrigo Caio voltou muito bem. O Rodrigo Caio aguentou os 45 minutos. Rodrigo Caio fez alguns passes bastante interessantes. Rodrigo Caio é um jogador de todos os zagueiros, incluindo aí o Davi Luiz. Ele é o jogador que mais sabe passar bem a bola, servir os atacantes, quando ele não tem jogada. Ele tem um passe vertical muito bom. Então, eu acho que a estreia do Rodrigo Caio foi bastante interessante. Eu vou dar até uma nota mais alta até do que talvez merecesse, porque também não foi tão exigido, mas por todo o contexto, né? Por toda a luta, por toda a briga para voltar. Eu vou dar nota 8 para o Rodrigo Caio, por isso. É, uma boa nota. Vou te acompanhar. Vou dar 8,5 até, né? Porque ele joga muito, né? É um baita de um zagueiro. É uma pena mesmo ele ter todos esses problemas físicos. E, aliás, se ele não tivesse, ele já estaria na Europa há muito tempo, né? Então, é muito acima da média. E tomara que ele tenha uma sequência, porque o Flamengo está precisando, né? Está precisando dele aí, somente nesse momento aí. Se bem que eu acho que agora os zagueiros vão voltar, né? Vamos ver se eles ficam, né? Se eles não voltam para ter do Tanuri. Então, 8,5 para o Rodrigo Caio. Beleza. Entrou no lugar dele o Pablo. O que nota você dá para o segundo tempo do Pablo? O Pablo entrou ali, o alto esquentando alguma coisa e tal. Ele pela direita com o Léo Pereira e o Mateuzinho ali também confuso e tal. Mas, assim, também não comprometeu, né? O Pablo tem muita segurança, tem muita personalidade. Talvez tenha entrado com um certo cuidado, né? Está vindo de lesão e tal. Não fez nada de destaque, nem comprometeu. Dá 5,5, dá 5,5 para ele. É, eu vou dar um pouco mais. Eu vou dar nota 6 para ele. Vou dar 6, porque acho que ele entrou e manteve o nível de segurança do Rodrigo Caio, tá? E, de fato, eu acho até que o período em que ele jogou, o Flamengo foi mais exigido na defesa do que na época do Rodrigo Caio. Primeiro tempo do Rodrigo Caio foi absoluto do Flamengo, né? No segundo tempo, depois de levar o gol, o Altos tentou fazer alguma coisinha. E o Pablo foi seguro. Vou dar nota 6 para ele. Depois do Pablo, nós vamos, então, para o Léo Pereira. O Léo Pereira, sou eu que começo, né? Não achei que o Léo Pereira jogou mal hoje, não. Achei que o Léo Pereira cumpriu o papelzinho direito. Arrozinho com feijão, sem grandes problemas. Até quase fez um gol de cabeça. Quer dizer, ele tentou fazer o gol de cabeça, a bola saiu um pouco. O João Gomes quase fez o gol na sequência, agora bateu na trave. Eu vou dar nota 6 para o Léo Pereira também. É, eu gostei do Léo Pereira. Eu achei que hoje ele acrescentou. De repente, até ele jogando com dois ali, ele sendo o zagueiro e um lateral mais à frente dele, para ele dar o passe, que aliás, ele foi contratado pelo Jorge Jesus, justamente para ser o zagueiro canhoto pela esquerda, para fazer a jogada fluir, a saída de bola fluir, ali chegando logo no lateral ou no volante e tal. E isso ele sabe fazer. Ele tem os outros... Outro caminhão de problemas, né? Principalmente cognitivo. Mas quando o jogo é tranquilo, assim, e ele jogando confortável ali na posição dele, e jogando com o Rodrigo Caio também, da segurança, ele fez o dele. Também vou dar nota 6. Isso aí. Aí chegamos ao Marcos Paulo. Marcos Paulo é você quem começa. Garoto lateral esquerdo. Muito bom, né, o garoto. Muito bom. Assim, para quem é... A idade dele, não sei se ele já tem 19, 20 anos, mas enfim, ganhando as primeiras oportunidades, tem personalidade, tem físico, para disputa física na defesa e no ataque, toca e passa para receber na frente, fez algumas ultrapassagens com o Lázaro. Esse garoto é bom, é uma boa opção aí para o Flamengo. Na questão de esse momento agora, que vai ficar sem o Felipe Luiz, pode alternar aí esse garoto com o Ayrton Lucas, quando o Ayrton Lucas estiver cansado, com algum problema físico, pode botar que o garoto tem futuro. O garoto está 7. Eu gostei muito do garoto, gostei bastante do garoto. Vou até ser um pouquinho mais generoso que você, vou dar 7,5. Achei uma partidaça dele. Dentro de uma partida que o Flamengo não esteve tão bem, ele, para mim, foi um dos grandes destaques do time. Justamente por essa coisa de ser voluntarioso, de ir para frente, de não ter medo de avançar, de buscar a linha de fundo, de buscar a tabela com o Lázaro, e ao mesmo tempo voltar e marcar também. Gostei muito dele. E vou te dizer mais uma coisa, dependendo de como tiver o Ayrton Lucas nos treinos, eu não sei se eu botaria o Ayrton Lucas como titular, ou manteria o garoto no lugar do Felipe Luiz. Gostei muito dele. Dou nota 7,5 para ele. No lugar dele entrou o Mateuzinho, que foi um desastre hoje, como combinar. O Mateuzinho hoje entrou caótico. Foi para a direita, no lugar do Rodinei, que por sua vez foi para a esquerda, mas o Mateuzinho hoje não acertou bulhufas. O Mateuzinho vai levar uma nota 4, e olha lá. Cara, eu vou dar 3 para ele. Eu achei muito mal, muito perdidão. E sei lá, um mês de inatividade, o cara entrar perdido assim, num jogo fácil desse. Ah, meu Deus, a lateral direita do Flamengo é um problema grave. Está complicado. Enfim, vamos ver aí como é que vai ser a sequência dele aí. E quem o Paulo Souza vai escalar, né? Pelo jeito, o Isla vai acabar sendo titular nisso aí ainda, apesar de tudo. É, na verdade, você junta os 3 e não dá 1, né? Você junta o Mateuzinho, o Isla e o Rodinei e não dá um Rafinha. Infelizmente, essa é a verdade. Qual foi a nota que você deu 3? Não, mas não mesmo. Pois é. 3. Você deu 3. Eu já dei nota também, então vamos adiante. Tiago Maia. Tiago Maia, você começa, André. É, ele fez um lançamento espetacular para o Lázaro, né? E participou de algumas jogadas, conseguiu fazer uma ultrapassagem também, chegando na linha de fundo pela esquerda, que é uma jogada que eu gosto muito, que ele faça ali, que se apresente. Tiago Maia é bom o volante, né? Agora, não sei por que o Paulo Souza não confia nele. Toda oportunidade que tem, quem sai é ele. É lógico, né? O João Gomes joga melhor que ele, mas eu acho que poderia deixar ele mais em campo, né? Tirava o Diego. Botava o rascamento e tirava o Diego, né? Claro. Então, quer dizer, é uma situação que fica difícil, né? Você entender. Não, se bem que eu acho que o Tiago Maia saiu para a entrada do Pedro, né? O Tiago Maia saiu lá, bem antes para a entrada do Pedro. É a mesma coisa, mas poderia ter ficado em campo. O Diego foi o lado do Pedro. Poderia ter feito a mesma substituição, saiu o Diego e entrava o Pedro. Sim. Problema nenhum, porque ele passou a jogar com o volante. Foi a única diferença, entendeu? Agora, que nota você deu para ele? Enfim, ele jogou bem, nota 7. É, eu também gostei. Eu também gostei bastante, Tiago Maia. Além desse passo para o Lázaro, ele deu pelo menos mais dois outros passos longos, que não tiveram uma sequência tão boa, mas que ele acertou o lançamento. E eu acho que ele, em forma, ele para mim seria o melhor volante do Flamengo. Melhor até do que o João Gomes. O João Gomes é melhor do que ele na marcação, mas eu acho que o Tiago Maia é um jogador mais técnico. E que marca muito também. Mas, de fato, o Paulo Souza parece ter uma certa implicância com ele. Porque mesmo quando ele começa como titular, sempre o primeiro, a primeira opção para sair é ele. Eu acompanho o teu set. Gostei do teu set. Pedro entrou no lugar dele. O Pedro entrou no lugar dele e o Pedro continua atabalhoado. É impressionante. Aquele lance que ele dribla o goleiro, ele se atrapalha todo. Ele não precisava nem ter dribado o goleiro. Ele podia ter batido direto. O Pedro me parece aquele jogador que está tão ansioso para mostrar que voltou à forma que tinha antes daquela história toda da Olimpíada, das contusões e tudo, que essa ansiedade está atrapalhando do Pedro. O Pedro é um jogador que eu acho que um psicólogo do Flamengo faria muito bem a ele. Mas o Flamengo não tem psicólogo. Eu vou dar nota 5,5 para o Pedro. Eu vou dar um pouquinho menos 5. Não gostei não. Mas aí, sempre deixando aquela ressalva. Em que condições ele entrou em campo? Será que estava 100%? Será que estava bem mesmo? Depois, deu uma só arrastar a perna e depois voltou a correr e tal. Foi uma coisa acidental ou ele entrou já com problema? Fica essa ressalva, né? Mas ele não entrou bem hoje, não. Deu 5,5 para o 5. O que é que, em relação ao Pedro, as notícias de antes do jogo era que ele não ia jogar de titular, provavelmente nem ia jogar, porque estava com um desgaste muscular acentuado. Mas, apesar do desgaste muscular, ele entrou no segundo tempo. Então, eu nunca sei bem, nessa caixa preta que é o Departamento Médico de Fisiologia do Flamengo, qual é a real condição do Pedro. João Gomes, então. João Gomes, você que começa. João Gomes, muito bem de novo, né? Ainda aquela questão do passe, quer dizer, aqueles passes contra o São Paulo foram exceções, dentro da produção dele, continua passando muito para o lado. O Flamengo, a inversão de jogo do Flamengo é de pé em pé, né? Aquela inversão rápida que o jogador pega o lateral no um contra um, ou ponta no um contra um. Isso aí, quem sabe fazer é o Andréas, mas também só sabe fazer isso. Esse é o problema. Tinha que misturar as características de cada um dos volantes do Flamengo, que aí daria o volante que o Paulo Souza quer, né? Então, ele tem essa questão do passe. O passe dele é muito simples e tal, mas, assim, é dinâmico o volume que ele dá. Ele é o melhor volante do Flamengo por conta disso, pela capacidade que ele tem de fazer o time jogar, né? Então, eu vou dar 7,5 para ele. É, eu vou dar 7, eu vou dar 7. Mas eu concordo com você, ele dá um volume incrível na marcação ali no meio do campo do Flamengo, e ele é um volante que entra na área para tentar concluir, né? Ele quase fez o gol hoje depois da cabeçada do Léo Pereira. Mas eu acho que ele ainda pode aprimorar o Paulo Souza, aliás, que foi um grandíssimo volante, tem como missão, pelo menos, passar um pouco de toda aquela técnica e talento para o João Gomes, né? Ensinar o João Gomes, porque eu acho que o João Gomes ainda pode evoluir muito. Eu dou nota 7 para ele. Depois do João Gomes, chegamos, enfim, no Diego. O Diego, sou eu que começo. Gente, eu não consigo entender o Diego ainda ser escalado, mesmo num time misto. E não consigo entender também por que ele não saiu, porque ele não jogou bolhufas. Ele até, é ele quem dá o passe para o Rodinei no lance do segundo gol. Ele dá uma cavada para o Rodinei, que é o Rodinei. Mas, gente, isso não é nada, né? Para um jogador de meio campo, com camisa 10, para o meio armador do time. Ele continua a ser aquele jogador que carrega demais a bola, ele continua a ser aquele jogador que prefere sofrer a falta, cavar a falta, do que dar continuidade no lance. E ele não consegue mais armar nada. Ele gira, 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 toca para o lado, toca para cá. Quando ele tenta um lançamento de profundidade, ele erra. Enfim. Diego, nota 4 para mim. É. Vou dar 3,5. O Diego precisa de um meia criativo. Não precisa ser o Arrascaeta, não precisa ser do mesmo nível do Arrascaeta. Mas, com essa característica, um cara que possa entrar ali e dar uma produção, entregar um passo diferente, em profundidade, se apresenta para uma tabela e faz um passo para o cara chegar na linha de fundo. Enfim, coisas que o Diego há muito tempo não consegue. O Flamengo, quando joga com o Diego ali de 10, lembra muito o time do Zé Ricardo, lá em 2017. Era isso. Dominava o jogo, rodava a bola, rodava a bola, mas não saia uma jogada criativa porque não sai. É difícil sair alguma coisa criativa. Só no final, o jogo já, o time do Altos morto, o jogo fácil, tranquilo, aí ele acerta uma cavadinha e tal. Agora, ali, no primeiro tempo, os caras correndo, fechando espaço, não sai nada. E ele não pode, ele não pode ser opção para jogar ali como reserva do Arrascaeta. Isso é o absurdo, o grande absurdo desse elenco do Flamengo. eu já dei a nota, né? Nota 3, 3,5, nem sei. Decide, decide para eles poderem botar lá. 3,5, pronto. Tá bom, ok. Pela escalação do Globosport.com, eu estou seguindo ela aqui para não perder ninguém, eles abrem com o Lázaro agora, né? E o Lázaro é você quem começa. O Lázaro foi bem, né? Não foi tão bem como em outros jogos, mas se entendeu ali com o Marcos Paulo, deu sequência, mas aquela finalização ali esquisita, parecendo um pouco meio, parecendo, tipo, querendo enfeitar um lance que tinha que ser objetivo ali, ou finalizava com segurança ali, ou servia o Gabigol para ele fazer o gol, né? Então, acho que nisso aí ele acabou vacilando, ele ia dar um 7, cai para 6. É, eu vou mandar o 7, eu vou manter o 7. Se ele tivesse tocado aquela bola para o Gabigol, daria 8. E diria que ele foi um dos melhores do Flamengo. Mas ali ele deu uma vacilada, mas ainda assim, eu acho que ele produziu bastante, ele e o Marcos Paulo fizeram um lado esquerdo do campo muito interessante, e ele sofreu o pênalti, além disso, né? Então, eu vou dar nota 7 para ele. No lugar do Lázaro entra o Arrascaeta, o Arrascaeta sou eu que dou a notícia, que dou a nota primeiro, o Arrascaeta continua entrando e não sendo o Arrasca, né? É claro que ele não é grosso, não faz nenhuma coisa bizarra, mas ele não está sendo o Arrascaeta, ele não está decidindo, ele está, sabe? Ele está entrando e sendo mais um em campo. E o Arrascaeta não é para ser mais um em campo, né? Sem o Arrascaeta verdadeiro, se o Arrascaeta for ser mais um em campo, para o Flamengo, não vai a lugar nenhum, porque ele é o jogador que dá o brilho, que dá a criatividade ali. E ele não tem dado esse brilho, hoje não foi diferente, ele hoje entrou e passou absolutamente despercebido. Eu vou dar nota 5 para ele. É, falou tudo, vamos em frente, 5 também para mim. Beleza, 5 para o Arrascaeta, aí chegamos no Marinho. Marinho, Marinho é você que começa. Marinho, né? O Marinho é enrolado, né? É muita vontade e tal, mas a leitura de jogo dele é muito fraquinha. Até mesmo nessa, quando era aquela coisa repuscada do Paulo Souza, no começo e tal, você até entendia, não, realmente, é muita informação, são muitos conceitos, mas a coisa já simplificou bastante e ele continua enrolado, acrescentando pouco e quando tenta aquela jogada não sai com precisão e tem que sair, porque é a jogada característica dele, né? De cortar da direita para dentro para finalizar de canhota e sai aquele chute meio amalucado e tal. É aquela coisa, a gente sempre vai elogiar pela vontade, nunca vai dar uma nota tão baixa para ele por causa disso, mas é difícil ele sair do 5. porque a leitura dele de jogo é muito limitada, isso aí já se sabia antes, Paulo Souza sabia, não indicou, foi uma contratação meio que imposta a ele e ele acaba jogando e tal, mas não acrescenta tanta coisa não, o menino Vitor Hugo pode acrescentar mais do que ele nesse time do Flamengo, mesmo tão novinho. vou dar uma nota 5 para o Mário. É, eu vou dar um pouco mais, eu vou dar 6 pela briga, ele foi o cara que mais brigou no primeiro tempo e foi das jogadas dele que saíram os lances mais perigosos do Flamengo no primeiro tempo, mas concordo com você, ele é muito caótico, ele é muito caótico. Entrou no lugar dele o Vitor Hugo, que entrou bem e fez um golaço, né? Não fez muita coisa além disso também, não, mas o golaço que ele fez já justifica a nota 7 que eu vou dar para ele, conjunto com os parabéns, né? Porque hoje ele fez 18 anos, imagina que moleque novinho e já entrando e já fazendo um gol com essa personalidade. É, eu vou dar uma nota 8 para ele, porque o gol é um gol bonito, um gol difícil de fazer ali numa disputa pelo alto e tal, mesmo sendo contra o alto, mas ele tem 18 anos, né, cara? Está jogando contra um profissional ali, pode ser um profissional muito mais fraco, mas é um profissional e ele conseguiu ganhar e ele dá sequência às jogadas, ele simplifica e dá sequência às jogadas ali. Então, é um jogador que pode crescer muito, pode contribuir muito para esse time do Flamengo e o Paulo Souza tem esse mérito de não ter medo de dar oportunidade para esses garotos e acabou sendo positivo aí essa substituição e ele fez o gol, enfim, momento mágico para ele e pelo gol foi dar nota 8 e pelo que ele pode contribuir para esse time do Flamengo. Beleza. Resta o Gabriel, que é você quem começa. Que nota você dá para o Gabriel hoje? Gabigol, né? Gabigol saiu demais da área, né? Demais. E meio caótico, meio atabalhoado, mas aí dá para dar um desconto pelo desentrosamento, né, com quem estava ali jogando com ele. É, no pacote, no geral, eu vou dar 5,5 para o Gabigol, vai. Também não teve nenhuma grande chance, enfim, 5,5. Eu vou dar um pouquinho mais, porque... Não, ele fez o gol, né, de pênalti. Ele fez o gol de pênalti, né? Não, 6,5. 6,5, é. É tão automático ele fazer gol de pênalti que a gente até desconsidera. 6,5, tá certo? Foi. É, eu acompanho o teu 6,5. É uma nota razoável, porque ele fez o gol, que abriu o placar, né? E ele brigou muito, mas ele está meio caótico também em algum determinado momento. Mas muito também por causa do caos que é o time, né? O time não produz e a bola não chega, ele tem que sair da área para ir buscar. Aí complica. E, finalmente, Paulo Souza. Paulo Souza sou eu que começo. Eu vou dar nota 3 para o Paulo Souza, porque a escalação do Diego para mim de titular e não tirar o Diego depois. E, para finalizar, botar o Rodinei de lateral esquerdo é demais. Ah, o time era misto, o time não tinha entrosamento, mas, cara, não é possível, sabe? O Flamengo continua a manter aquele padrão de irritar sempre o seu torcedor. E hoje, pelo menos, com essas duas decisões, para mim, ele foi desastroso. Diego de titular jogando os 90 minutos e Rodinei no final, na esquerda. Paulo Souza vai levar para uma nota 3, apesar da classificação e da vitória. É, o Paulo Souza, ele mergulhou na vala comum dos treinadores no futebol brasileiro. Está jogando pelo emprego, está trabalhando pelo emprego, para se sustentar no emprego. Não sei se ele tem um sonho, uma expectativa de se segurar nessa temporada e na próxima, aí, tentar uma mudança maior no elenco, agora na janela do meio do ano, contratar mais uns dois jogadores e aí, depois, ver o que vai fazer na temporada que vem e tal. Só sei o seguinte, o trabalho dele foi totalmente descaracterizado. Tudo, tudo que ele tentou fazer na pré-temporada, durante o Carioca, que ele ensaiou, que ele tentou, nada mais acontece. O Flamengo, hoje, seria um time que seria de qualquer treinador brasileiro, jogando em função das individualidades, a única coisa que tem a assinatura dele e que eu acho que ele deve mudar, que é a questão dos volantes. Inclusive, aproveita agora que vai jogar com dois laterais projetados, traz o Arão um pouquinho para trás para ajudar e ele já fica com o primeiro volante ali para garantir que não tenha aquele buraco todo nas costas dos volantes que o Alves não explora, mas o Botafogo explorou e vários outros adversários exploraram. É a única coisa que ele manteve e é uma coisa que pela característica dos jogadores não funciona. Então, o time dele é um grande Frankenstein que é uma mistura do que ele conseguiu arrumar com alguma coisa das ideias dele. Eu sei que, assim, no geral, não funciona. E quando a coisa anda, ainda que na base da individualidade dos jogadores, a bola não está entrando. Então, ele não está tendo competência e também não está tendo sorte. Então, o trabalho dele está bem complicado. Eu vou dar nota 3 também. Uau!